Enem todo dia, todo dia uma questão do Enem aqui comigo, o professor Chaguar Aújo, e dessa vez nós vamos responder a questão 157 do Cadena Amarelo da prova do Enem 2022, uma questão de análise combinatória. Então essas questões tendem a ser questões difíceis da prova, e muita gente se enrola por aqui, análise combinatória é um negócio sério. Mas vamos lá, vamos junto, vai dar certo. Turma, se você não quiser perder nenhum vídeo, nenhuma questão do Enem, não quiser perder nenhuma dica para o Enem, nenhuma aula de matemática de conteúdos básicos, avançados, te inscreve no canal e já deixe esse joinha para o YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos e te recomendar sempre, tá? Então vamos lá, vou aqui no enunciado, fala assim, para ser fiel à divulgação feita, eu não sei qual foi a divulgação feita, eu já descobri. A quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar aos seus clientes é Uma montadora de automóveis divulgou, olha só, que oferta a seus clientes mais de mil configurações diferentes, ou seja, ele quer saber quantas cores eu preciso para ter mais de mil configurações diferentes De carro, variando, modelo, motorização, opcionais e cor do veículo Então entenda que eu tenho quatro coisas para escolher, modelo e motorização e opcionais e cor, princípio multiplicativo Atualmente ele oferece sete modelos de carro, dois tipos de motores Existem três opcionais, só que tem um detalhe, central, multibir e tal Podendo o cliente optar por incluir um, dois, três ou nenhum Essa palavrinha aqui, ou, traz para a gente princípio aditivo Quando é uma coisa e a outra, olha só, e a outra, princípio multiplicativo Ou princípio aditivo, então tem duas coisas que a gente vai fazer Eu vou utilizar princípio aditivo em uma parte e multiplicativo na outra Então ele quer saber de quantas formas diferentes, vamos lá O que a gente vai fazer aqui, nós temos que prestar atenção nos opcionais Pode ser nenhum, um, dois ou três Então eu tenho aqui, só para ficar claro aqui Eu tenho a possibilidade de ter, vou colocar mais aqui em cima para ficar legal Eu tenho aqui a possibilidade de ter zero opcionais Eu tenho a possibilidade de ter um opcional Eu tenho a possibilidade de ter dois opcionais E tenho a possibilidade de ter três opcionais Então está aqui as minhas quantidades de opcionais Lembrando que todo o resto não tem essa escolha, tá? Então vamos lá O que acontece aqui é o seguinte, vamos começar aqui Pelos opcionais Vou começar pelos opcionais, por quê? Porque são eles que estão variando, então eu vou começar logo por eles Turma, se eu não colocar opcional, eu não tenho o que me preocupar com ele Então eu vou direto para o modelo Quantos modelos eu tenho? Sete Então eu tenho sete modelos para escolher E multiplica, dois motores Não tenho o que me preocupar com o opcional Agora eu vou para as cores Quantas cores eu tenho? Não sei, eu vou chamar de X Então eu vou chamar aqui de X Vamos lá Agora eu tenho um opcional para escolher, tá? Então vamos lá Modelo são sete, motor são dois Todos os casos vai ter que ter modelo e motor Agora eu vou pegar o opcional Turma, quantos opcionais a gente tem? São três Então eu tenho três opções para escolher um Então eu quero escolher um Tenho três opções, então eu tenho três formas diferentes de escolher um É a mesma coisa de fazer combinação de três tomada um, tá? Você tem três, está escolhendo um, tem três opções Por que combinação? Porque a ordem não importa Então vamos lá, são três Na hora que eu for escolher a cor, X Agora eu tenho dois opcionais para escolher Vou escolher sete modelos, tenho sete modelos para escolher Dois motores, quantos opcionais? Turma, eu tenho três opcionais, eu quero escolher dois Nós vamos fazer combinação de três tomada dois Só que sempre que a diferença desses números for um A resposta é o número maior, né? Então dá três também Então três tomada dois dá três Então eu tenho três formas diferentes para escolher dois opcionais Lembrando que a ordem não importa E cores é X Turma, eu tenho três opcionais e quero escolher três Então eu não tenho opção, eu tenho que escolher os três Então eu tenho uma forma só de escolher os três Então vai ficar sete vezes dois, vezes um, vezes X Beleza? Como eu tenho aqui, ó Zero opcionais ou um opcional ou dois opcionais ou três opcionais Eu tenho um princípio aditivo Então agora nós vamos somar isso aqui tudo Para saber a quantidade de possibilidades que a gente tem Então sete vezes dois dá 14X Mais sete vezes dois, vezes três, vai dar 42X Mais sete vezes dois, vezes três, 42 Que é a mesma multiplicação E sete vezes dois dá 14 Agora você não pode esquecer que Essa quantidade tem que ser maior do que mil Então isso aqui tem que ser maior que mil Já vi uma galera falando que não cai na equação Não é nem, a equação em simples cai, turma Mas se você colocar o igual E você interpretar corretamente Você também chega na resposta, tá? Então tá tudo bem Mas cai na equação, tá aqui Na equação do primeiro grau simples cai Mas dá para fazer sem se desesperar Mesmo que você não saiba na equação O importante é você saber interpretar a sua resposta Para não marcar a resposta errada Então agora, turma, eu vou somar essa galera aqui Então somando essa galera toda a gente vai ter o quê? Bora lá, ó 42, 42 dá 84 Guarda esse 84 14 mais 14 dá 28 Então 80 mais 20 dá 100 4 mais 8 dá 12 Então isso aqui vai dar 112 Isso mesmo, né? X maior que mil Então meu X Ele tem que ser maior que mil Dividido por 112 Belezinha? Então vamos lá, né? Mil dividido por 112 Então X vai ser igual a quanto? Vamos fazer a continha aqui rapidinho aqui do lado Mil dividido por 112 Turma 100 não dá para dividir por 112 Tem que pegar o próprio mil Então se eu colocar 9 Vai dar o quê? 990 1.008 Passa Então aqui tem que ser 8 Então isso aqui, ó Tem que ser X Tem que ser maior que 8, alguma coisa 8, alguma coisa Turma, se tem que ser maior que 8, alguma coisa E nós sabemos que não existe 8,1 cor Não Ou é 8, ou é 9, ou é 10 cores São 10 cores Então se X tem que ser maior que 8 Vírgula alguma coisa E ele quer a quantidade mínima Ou seja, ele quer o menor número Maior que 8 Se ele quer o menor número maior que 8 X tem que ser igual a quanto? Igual a 9 Beleza? Então é só uma questão de você interpretar a solução que você tem aqui Não precisa chegar a 8, qual o valor? Não interessa O que interessa é que tem que ser um número maior que 8 Tem que ser o menor possível Então o menor possível maior que 8 é 9 Beleza? Então turma, é isso aí Questãozinha de análise combinatória Na prova de 2022, as questões de análise combinatória e probabilidade Vieram todas em um nível alto Não vieram com nível baixo fácil para você resolver, tá? Então as questões não foram fáceis de análise combinatória E probabilidade no Enem em 2022, tá? Então fica ligado Que a gente se encontra amanhã na próxima questão do Enem Beijão para vocês Um forte abraço Até amanhã Valeu e fui! E aí